Tá piscando, tá gravando, vamos começar mais um carro vlog Car vlog carro filmador Seu canal automotivo do youtube Nossa que resfriado, que resfriado E aí caminhãozão Desculpa aí pessoal Resfriado, nariz tá ruim, escorrendo Ardendo, olho lacrimejando Ah, precisamos tomar um benegrip Nossa senhora, ninguém merece resfriado Vamos embora pra casa logo né, porque Fica atrapalhando com resfriado lá não Ah, o que que pegou ali Radar, radar, radar O carro caiu numa reserva já E agora tem que ir lá e abastecer Só o pó da viola, bicho Tem ninguém do lado Vou pisar muito não, senão Tá com dois pontinhos ali ainda Dá pra chegar de bom em casa Acabou de cair na reserva né Tá cegado, nossa, meu nariz tá demais Tirar esse som aqui, senão o youtube tira a monetização do meu vídeo né Youtube sacana Acho que teve um vídeo que eu coloquei que tem a música Um trechinho mínimo Tem uns 5 segundos da música do Rapa O vídeo não pôde ser monetizado Nossa senhora, que isso Uai De onde você tá vendo essa água, velho Isso aqui é daqui carro da frente lá Ô louco, velho Limpador de água do palinho tá desregulado Não é possível Sai daí, tio Você é louco Limpador de... Que isso, velho O cara tava lá na frente A água que ele tava jogando Conseguiu espirrar aqui inteirinho no meu vidro, velho Oxe, nunca vi isso não, velho Ou é muito forte O negócio tá jogando pra cima a água Ó, ó o golzinho, ó o golzinho G4 Rodinha de ferro 15 Ai, olha o trânsito, velho Nossa, vamos... Não sei o que dá pra eu entrar Vamos entrar aqui antes, né Parar no trânsito por parar, né Vamos parar mesmo, né Então não adianta ter pressa, não New Fiesta Igualzinho da minha mãe Barzinho, barzinho New Fiestinha Carrinho, ó Carrinho pra dentro da cidade anda bem pra caramba Um monte de gente já perguntou pra mim nos comentários, né O que eu acho melhor Se o Civic ou o Fiesta Falei, bom, eu sou bastante suspeito pra falar, né Então Olha, olha Por que que não dá pra fazer o que o cara faz Ai, meu Deus Hoje eu quebrei a roda ali O golzinho vem clicando Aí o que acontece, ó Ele não dá certo Olha lá, ó Ó, os caras tão brigando Os caras tão se matando O trânsito, velho Quebrei a roda Ó, ó o busão Ixi Eita, porra Quebrei a roda ali embaixo da ponte, né Pra não perder o costume Eu tava falando O pessoal sempre pergunta Se eu prefiro O Civic ou o New Fiesta Eu sou bastante suspeito pra falar Porque o Civic é meu O New Fiesta da minha mãe Mas assim, olha Falando um ponto crítico assim Eu Acho o Fiesta Tem mais tecnologia, né Muito mais tecnologia Vamos dizer assim Em questão de segurança Que o Civic Deixa eu carregar pra cá Não sei o que que tá acontecendo Tá tendo blitz ali Os caras querem parar Pra ficar olhando devagarzinho Também não dá, né Também não dá, né Tem blitz Os caras passam devagarzinho Pra ficar olhando Então o New Fiesta Tá voltando Perdi duas, três vezes Já o que ia falar O New Fiesta Ele tem mais itens de Vamos dizer assim Na parte de tecnologia, né Por exemplo Tem sete airbags O Civic só tem dois O Civic É Não tem controle de estabilidade De tração Apesar de ter a suspensão Suspensão traseira independente, né Que é aquela Eu não lembro o nome Me que parça Não sei se a do Civic é essa Mas a suspensão traseira do Civic É independente Mas o New Fiesta Conta com controle De estabilidade de tração Conta com assistente de rampa Em Quando você tá parado em rampa Ele tem assistência lá, né De parar Ai, tem uma porrada de coisa Fora que o carro é... Ah São carros muito diferentes A gente não tem como falar, né O transitinho tá pesado Não consigo dirigir E falar ao mesmo tempo Chupar chiclete Se biscar ao mesmo tempo Fica meio difícil, né Então, mas são carros Muito diferentes Então não tem como Você ficar falando Qual Que prefere, né Tem propostas diferentes O Civic é um carro maior É um carro, vamos dizer assim Se você tem uma família Ele é melhor Porque o New Fiesta Ele é de espaço É pra duas pessoas Adultas na frente E duas crianças atrás Ocupante do meio Só se for com as criancinhas Pequenininhas mesmo Porque o carro é apertado Muito apertado É um carro Acho que quatro adultos nele Já fica desconfortável Pra falar a verdade Se a pessoa da frente Estiver dirigindo E for alta, né Eu tenho um 1,78m de altura Se eu dirijo assim Na posição confortável Pra dirigir E tiver alguém Da mesma altura que eu atrás A pessoa que tá atrás Vai ficar bem desconfortável Porque Não tem ninguém aqui Ó, o motoqueiro Tá vindo com a O farol apagado, né Daí depois O cara cai Alguém não vê ele Porque tá escuro já Meu carro tem isso Filma Eu não tô vendo ele mais Sei que acho que ele tá Bem lá pra trás Mas Juízo Mas são carros De propostas diferentes Demais, né Não tem como você falar Assim qual que prefere Mas sim o que Depende da Da ocasião Que você vai usar o carro Por exemplo Pra cidade O Nigo Fiesta É muito melhor Porque ele é menor Você vai achar uma vaga Mais fácil pra ele Ele é um carro Vamos dizer assim Gostoso de dirigir Ele é muito gostoso Mesmo de dirigir A direção dele é Elétrica, né Então É muito mais leve Que a do Civic A do Civic É uma direção um pouquinho Mais firme Voltada já pra Pra esportividade A suspensão do Civic É mais firme Do Nigo Fiesta Já é uma suspensão Assim, ela é firme Mas ela acaba sendo Um pouco mais confortável Que o do Civic Consumo dos dois Acho que é a mesma coisa Desempenho De arrancada Como eu falei O Nigo Fiesta Por ser um carro mais leve Ter um motor Porém um pouco mais fraco Que o do Civic Pouca coisa Mas ele tem a arrancada Arrancada muito mais forte Ele tem uma arrancadinha boa, cara Nigo Fiestinha Eu nunca pisei nele Pra pisar Esmirilar Assim que nem o Civic Eu Tem alguns vídeos Que eu piso até cortar gírio E tudo mais Nigo Fiesta O pouco que eu pisei dele Eu vi que ele Ele é forte Principalmente em baixa rotação O Civic não tem tanta força Em baixa O Civic é um carro 16 válvula tradicional Altas rotações Que ele começa a ganhar Um pouco mais de fôlego, né O Nigo Fiesta Apesar de ser 16 válvula Também é um ponto 6 16 válvula Ele tem um torque legal Embaixo Mais ou menos Assim dá pra ter uma ideia, né Aí vai dar proposta De quem vai utilizar o carro, né Se a pessoa é solteira, né Ambos tem a faixa de preço Usado assim Ou zero O Civic usado Você compra um zero, né Do Nigo Fiesta Mais ou menos Enfim Tirem suas conclusões Eu vou ficando por aqui Pessoal Muito obrigado A todos que acompanham o canal Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau